E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Mais uma dica, hein? PagSeguro, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, essa dica é sobre plano de recebimento da PagSeguro, hein? Você pode estar alterando o plano de recebimento se você quiser, você sabia? Você pode entrar lá no aplicativo Minha Conta. Então pessoal, aqui embaixo no rodapé tem Iniciar, Extrato, Transação, Cartão e Opções. Vamos entrar em Opções. Plano de recebimento. Taja ou Maquininha. Maquininhas. Moderninha ou Minizinha Chip. Ou Minizinha ou demais leitores. No meu caso é a Minizinha e os demais leitores. Ok? Aqui está, alterar o plano. Vamos lá? O meu está em 14 dias para receber os meus valores, né? Vamos lá? Ou plano de um dia. Vamos ver aqui. A taxa de recebimento do plano de um dia para você receber seu dinheiro, a taxa é de 4,99%. Em parcelamento, o valor é de 5,59% ou mais ao mês, né? Vamos mudar aqui. Vamos para o plano que é o meu, 14 dias. No 14 dias, o desconto à vista, a taxa, né? É 3,99%, parcelamento, 4,59% mais 2,99% ao mês ou 30 dias. A vista, 3,19%, parcelamento, 3,79% mais 2,99% ao mês. Essa fica a dica aí, pessoal, do valor das taxas para você receber em um dia, 14 dias ou 30 dias, beleza? Se você gostou do vídeo aí da dica, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Alain! Fui!